Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J. R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta segunda-feira, dia treze de janeiro de dois mil e quatorze. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso, abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Muito obrigado aqui o meu querido amigo Círio Gonçalves, segurou a onda aqui na semana passada, terça, quarta, quinta e sexta. Obrigado meu querido Círio, um grande abraço a você. Bom dia aqui as nossas companheiras de trabalho. Alô Marcela Bastos, bom dia. Bom dia. Bem-vindo aí do seu rápido. Obrigado. A parada aquela está, o pit stop, pit stop. Patrícia, a nossa pet girl, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, ouvinte. Benção puríssima, a nossa equipe tá aqui, hein? A galera tá pronta pra atender você, cê fala com a gente aqui pelo telefone dois quatro meia um zero zero noventa e três, já já no nosso Facebook, aqui, deixa eu ver se já tá aqui, ó, deixa eu atualizar, deixa eu ver, já atualizou, já tô aqui com a foto dessa mesa maravilhosa, cê vai encontrar aqui, vai conhecer aqui, quem não conhece ainda a imagem, a foto do pastor Edson Luz, a igreja Batista Memorial em Caxambi, figura maravilhosa, da queridíssima e muito conhecida pastora Flor de Lis, da comunidade evangélica, ministério Flor de Lis, cantora aqui da nossa MK Music, do reverendo Lael de Alcântara, da igreja presbiteriana de Bangu, do pastor Ottoni de Paula Júnior, que é presidente da Assembleia de Deus Missão Vida em colégio, toda essa mesa maravilhosa, já está aqui fotografada aqui ao nosso lado, já no nosso Facebook, Facebook da noventa e três FM, pra você conhecer, compartilhar e trocar ideias com a gente hoje aqui, no nosso debate noventa e três, de hoje já estamos no ar. Este é o debate noventa e três, com J.R. Vargas, na noventa e três FM. Eu vivia com o pai do meu filho e nesse período eu fiz um voto a Deus, nesse voto eu pedi que ele abençoasse a nossa união, e gente, muitas coisas aconteceram e nos separamos, e eu agora eu carrego a dúvida, o fato de termos nos separado, é um sinal de que Deus não aceitou o meu voto, como saber se um voto vai agradar ou não o coração de Deus? Por que e para que devemos fazer votos? Deve-se cumprir o voto até o fim, mesmo que não vejamos mais esperança de que algo aconteça? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Reverendo Lael, muito bom dia, seja bem-vindo, bom tê-lo aqui no nosso debate noventa e três de hoje, o senhor destacou a frase inicial, vivia com o pai do meu filho e nesse período fiz um voto a Deus, por que que o senhor destacou essa frase, hein, pastor? Bom dia, JTR, bom dia demais debatedores, bom dia amigos e ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência, Deus o abençoe e temos a certeza que esse programa tão bem dirigido pelo nosso amado JTR, continue trazendo edificação, fortalecimento da sua fé e esperamos que Deus nesse instante fale ao teu coração. Eh amado JTR, eu creio que a a nossa a nossa irmã, ela cometeu aqui um um equívoco em relação a fazer ao fazer o o voto, porque me parece que ela não é uma pessoa casada, ela diz que vivia com o com o pai, então ela já vem de uma relação equivocada, vem de uma relação que contraria os princípios das escrituras sagrados, ela deveria ser casada, no entanto, não é. E ela então assume, não é? Eh esse esse relacionamento por causa do seu filho, ela procura emendar o seu os seus erros, as suas faltas, o seu pecado, do seu relacionamento, eh eh fora do fora do casamento e ela então acha que vai poder, né? Consertar o seu casamento se ajuntando com o seu marido. E eu creio que dessa maneira dela se ajuntar ali com o marido, ela faz um voto já de uma coisa errada e por essa razão, dificilmente eu creio que ela poderia ser abençoada. Primeiramente, ela precisava consertar o seu erro, ter consciência do do seu pecado, ela cometeu, né? Eh eh o fato de ter eh se relacionado com o seu namorado e depois então acha que Deus tem que abençoar a relação, por que que ela não se casou? Por que que ela não apresentou o seu o seu voto a a primeiramente aos seus pais, sabendo se aquela decisão eh era uma decisão sábia, era uma decisão que de fato eh pudesse ter uma uma base bíblica pra aquilo que ela estava querendo viver e isso eu creio que ela cometeu um equívoco. Tudo bem, pastora Flor de Lise é a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda, que pensa a querida irmã sobre esse tema? Bom bom dia, pastor JR, bom dia a todos os ouvintes e a todos os debatedores. Eu vejo aqui algo que eh eh foi feito um voto na tentativa de consertar um erro aqui cometido, né? Ela deveria eh fazer o voto eh antes de fazer o voto se consertar com Deus, porque os princípios da Bíblia eles eles são permanentes, o mundo passa, né? Com todas as suas coisas, mas os princípios da Bíblia eles permanecem. Então ela vivia, a primeira coisa que ela tinha que procurar é acertar essa situação, não sei com o que impedia ela de se casar, mas consertar essa situação e aí sim fazer um voto a Deus para que esse casamento permanecesse debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus, porque Deus não não está eh 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 em coisas erradas. Amém. Pastor Edson Luz com a gente no programa de hoje também, que pensa o senhor sobre esse assunto, meu querido pastor Edson. Bom dia debatedores, colegas, bom dia JR. Bom dia, meu irmão. Bom regresso. Obrigado. Bom dia a você nesse ano de dois mil e quatorze, que Deus acompanhe você e que você faça votos limpos diante de Deus para dois mil e quatorze. Amém. A nossa ouvinte, certamente, ela não não pensou claramente sobre relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é uma situação de reciprocidade, conhecer Deus e se deixar conhecer por Deus. Ora, ali nós percebemos que como já foi dito aqui, houve uma ruptura, ou se houve uma ruptura, ou nunca houve esse compromisso recíproco com Deus. Ora, ninguém faz um voto com quem não conhece, ninguém combina nada com quem não conhece. A pergunta é, Deus conhecia, Deus a reconhecia como filha? E ela reconhecia Deus como seu Deus? Os votos que encontramos, como exemplos na Bíblia, falam de pessoas que tinham intimidade com Deus. E o voto é uma confirmação do relacionamento sincero com Deus. Então, por que fazer um voto? É a minha linha aqui, inicial. Por que e para que fazer um voto? Para confirmar essa reciprocidade de sinceridade. A pessoa faz um voto a Deus porque entende que Deus está aprovando as suas atitudes, que é uma reciprocidade de satisfação. Eu estou satisfeito com meu Deus, não tenho outro e eu vou fazer um voto para confirmar com este Deus a meu propósito de segui-lo e estar diante da orientação dele e não me desviar disso. Me parece que a nossa ouvinte não está bem esclarecida a respeito do que significa relacionamento íntimo com Deus a ponto de fazer votos. Muito bem, pastor Ottoni de Paula Júnior, que pensa o senhor sobre esse assunto, suas palavras iniciais sobre esse tema, já ouvi aqui algumas coisas preciosas, né? Dos nossos companheiros que nos antecederam aqui, fiz aqui algumas anotações pra voltar a esses pontos, pra poder esclarecê-los um pouco mais e até conduzir os nossos ouvintes a essa reflexão, que é o nosso objetivo aqui, que pensa o querido sobre esse assunto. Pastor J. R. Vargas, bom dia, bom dia a todos que aqui estão na mesa, na graça e na paz do senhor Jesus. Eu creio que até agora a mesa, ela partiu do pressuposto de que esta querida ouvinte, ela não seja casada, não é? Porque ela usa o verbo viver, eu vivia com o pai do meu filho. É fácil. não é? É, eu não sei se, se, se a mesa ou se a rádio tem, tem alguma base mais, mais assim, concreta pra afirmar se era casado. Sem dúvida. Não eram casados. Sem dúvida alguma. Não eram casados. Sem nenhuma dúvida. Muito bem, então eles não eram casados. Agora, suponhamos, suponhamos que alguém tenha feito votos casado, eh, essa pessoa constituir um casamento perfeito diante do senhor, como a Bíblia ensina, como a igreja também é de moesta. Pois bem, ah, aí ela disse, nesse voto eu pedi que ele abençoasse a nossa união. Bem, muitas coisas aconteceram e nos separamos. Bem, o que nós precisamos entender é que voto não conserta relacionamento. De que às vezes a gente espiritualiza muito o que não é espiritual ou não tão espiritual quanto nós pensamos. E aí a pessoa na ânsia de manter o seu relacionamento, ela transfere para Deus algo que na verdade lhe cabe enquanto ser humano fazer. Quem mantém o meu casamento saudável não é Deus. Deus abençoa a minha união, mas quem a mantém regular, quem a mantém saudável, sou eu através das minhas ações. Eu entendo que o casamento dessa querida acabou não pelo voto que ela fez ou deixou de fazer ou porque Deus a ouviu ou não a ouviu ou recebeu ou não recebeu esse voto. O casamento acabou porque esse relacionamento foi desgastado ao longo do tempo por algum erro que ambos cometeram. A nossa ouvinte chega a compartilhar aqui, companheiros, que ela pediu a Deus que abençoasse a nossa união. O voto era então uma manifestação que alguns podem até entender, ela estava propondo a Deus uma troca, olha, eu eu faço isso e o senhor me dá aquilo. Criando essa ideia de troca, criando a ideia de sacrifício, o que está bem longe dessa ideia apontada como voto como parte de um relacionamento que uma pessoa tem com Deus, voto, os bíblios estão ali. Ao longo dos anos, a religiosidade no mundo inteiro, mas aqui na nossa casa, nós vivemos essa coisa da troca, da promessa feita, né? Olha, eu faço isso, se me der isso, eu faço isso, é até, às vezes, exatamente isso, recebe primeiro a bênção, pra depois cumprir a sua parte. Espera com isso poder mover de alguma forma a Deus, ou em outros casos, a outros, para que alguma coisa aconteça. Esta é uma interpretação equivocada, companheiros? Eu pergunto com a clareza da pergunta aqui, precisando da resposta clara, é uma interpretação equivocada de um relacionamento com Deus, sim ou não, que pensam os companheiros. Quatro microfones estão abertos. Ela é equivocada. Porque com Deus não se barganha, e nem os nossos votos vão mudar os propósitos de Deus. Os votos que nós fazemos em relação a Deus precisam estar, como já foi dito aqui, de conformidade com a sua vontade. Se esses votos não forem feitos de acordo com a vontade de Deus, eles jamais poderão ser abençoados por Deus. A questão toda é que o relacionamento dela estava equivocado, um relacionamento pecaminoso, e pedir a Deus para abençoar o que? Uma, uma união, né? Eh, litigiosa, uma união da qual ele não aprova, porque se Deus aprovasse esse, esse tipo, as pessoas não, não se casariam mais. Eu vou perguntar uma coisa a você, já entrando nesse ponto aqui, a a a pessoa, a pessoa pode, por exemplo, ela tá num relacionamento equivocado, ela já entendeu isso, vamos lá, acendeu a luz, a luz do Espírito Santo, ela enxergou, olha, eu tô errada, ela quer acertar, tá certo? Ela quer arrumar a casa, ela quer resolver esse assunto. Então, ela faz um voto a Deus em busca disso. Ela pode tá bem intencionada, mas usando a metodologia equivocada. Pergunta a você, é isso, gente, vamos lá. É isso. É isso. Com certeza. Porque eh voto é um eh eh é um acordo que nós fazemos com Deus e muitas das vezes voto não quer dizer que vamos eh eh eles não são eh condicionais, ou seja, eu faço um voto às vezes por gratidão a Deus, pelas inúmeras bênçãos recebidas por ele, né? Nem sempre fazemos voto e quando votamos nós temos que ofertar, porque a Bíblia nos diz assim, quando nós fazemos um voto nós ofertamos, depois que recebemos o voto ofertamos por gratidão a Deus. Agora, o voto que ela fez com Deus, nós não sabemos qual foi. Agora, daí dizer que esse voto vai ser eh 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 manuta a manutenção do casamento dela, isso tá totalmente equivocado. Deus não aceitou o voto, por isso o relacionamento encerrou. Não, porque as coisas de Deus se juntam o humano com o divino, Deus age na parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, principalmente na vida conjugal. Então, se a se o casal não faz a parte deles, não, não, não faz o o o não tem compromisso, né? Um com o com o outro, Deus não tem nada a ver com essa história. Deus é do casamento, Deus é da família, mas nós temos que fazer a nossa parte, não tem nada a ver aqui a separação com o voto que ela fez. Concordam, companheiros? Há uma coisa muito interessante que eu gostaria de levantar, Jotá. Ela tempo todo está dizendo que ela fez o voto. Casamento não é uma coisa unilateral. Aham. Ninguém casa sozinho. Mas ela não casou. Ninguém vive sozinho, então, vamos dizer assim. Junta. É melhor pra entrar dentro realmente do. Com certeza. Ninguém vive sozinho. E o casamento, a recomendação bíblica é que não é, não são mais dois, mas um diante de Deus. Este voto não pode ser feito unilateralmente sobre um casamento que está dentro do contexto de duas pessoas e com propósito de felicidade a dois. Esse, esta união, ela tinha que estar, primeiro, como já foi dito aqui, em Cristo, aprovada por Deus, não foi. E ela está fazendo um voto para outro cumprir. Que seria o caso companheiro. Ele faz parte do voto ou não? Ô Deus, né? Então, tá fazendo um voto para Deus. Deus não reconhece o voto único, o casal é importante que esteja diante de Deus. E por isso nós falamos de julgo desigual. A dificuldade do julgo desigual está exatamente aí. É óbvio que tem como Deus abençoar ao longo da existência do relacionamento, tornando este julgo igual. Mas ali não é o caso, ela não cita em nenhum momento que eles fizeram voto. Ela diz que ela fez o voto. Ela fez o voto. Ela fez o voto. Olha, ele não faz parte desse voto e é importante. Aqui ela nem diz qual é o voto e nem diz se ela cumpriu o voto que ela fez com Deus. Tá aparecendo mais um pedido. É, o relacionamento, olha bem, companheiro, vamos, vamos entender o texto aí. Vamos entender o texto aí. Ela, ela, ela fez o voto, ela fez o voto e o relacionamento acabou. Certo? Quando o relacionamento acabou, ela disse, olha, será que Deus não aceitou o voto? Esse é um ponto. O outro ponto dela é o seguinte, eu, eu ainda tenho que cumprir esse voto feito, ou seja, na expectativa até de, de uma restauração, entendeu? O relacionamento rompido, pelos motivos todos aqui apresentados e outros tantos, outros e outros tantos, não é? E aí, pastor Antônio? J.R., eu queria entrar no ponto da barganha. Vamos lá. Existe alguns comportamentos, principalmente que estão no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento não nos serve como base doutrinária, existe alguns comportamentos que a gente adota sem perceber, ah, se esses, se esses comportamentos tem um, tem um fundo de praticidade, eh, 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 para o nosso dia a dia e se é válido. Essa barganha a gente vê com Jacó. Quando Jacó, ele, ele, ele chega em Betel, ele diz assim, se o senhor for comigo, nessa viagem eu vou pagar o dízimo. Em outras palavras, se o senhor não for, também não pago nada, tá certo? E aí, o que que acontece? Só que esse Jacó, que fez isso, não é o mesmo Jacó do Valdejaboque. Na volta. Que o senhor, que ele se encontra com Deus e o caráter dele é mudado pelo senhor. Ou seja, esse Jacó, do capítulo vinte e oito de Gênesis, é o Jacó da barganha, é o Jacó que faz o voto e associa o voto não como ato de adoração e de rendição, mas como uma paga, ou seja, uma troca. Isso, uma troca, se eu receber, eu pago o senhor. Portanto, usar esse comportamento de Jacó como um modelo a ser seguido é errado, porque é barganha sim e Deus não trabalha com isto. Na verdade, o voto deve ser seguido de um sentimento de devoção, de um sentimento de reconhecimento e quem faz o voto porque reconhece a soberania de Deus, não questiona o fato de Deus responder ou não, porque Deus respondendo ou não respondendo ao meu contentamento, eu cumprirei o voto porque mesmo que a resposta não tenha sido a que eu achava que deveria ser, como ele é meu pai, eu cumprirei o voto porque Deus não fez o que eu queria que fosse feito e não fez porque é pai, porque me ama e está no controle da minha vida. Concorda companheiro? Eu tenho uma, não obstante a concordar com o pastor Ottoni, mas é uma outra maneira também de ver o texto, é que quando Jacó faz o o voto, nós precisamos lembrar aqui que o voto estava de acordo com a própria vontade de Deus. Sim. Porque ele sai de lá, ele vai lá para a casa do seu tio Labão e e nessa trajetória toda ela é abençoada porque sobre ele pesava a bênção que Deus havia dito para Abraão e Isaac e ele seria abençoado. Se ele fizesse voto ou não fizesse voto, eu creio plenamente de que ele deveria ser, que ele seria abençoado em toda a sua trajetória porque o voto que ele estava fazendo estava de acordo com a própria vontade de Deus. Deixa eu só pegar somente esse seu gancho, reverendo, se ele fizesse o voto ou se ele não fizesse o voto. Inclusive foi o que você disse ainda pouco, se Deus não vai abençoar com voto ou sem voto, contanto que a vontade seja feita. Eu acho isso fantástico essa sua colocação, porque a gente precisa também, a gente precisa também desmichificar a questão do voto, porque na verdade, Deus nunca nos cobrou voto, mas a Bíblia diz que a partir do momento que nós façamos este voto, que não devemos nem tardar a cumpri-lo. Por quê? Porque fizemos por vontade própria e criamos uma aliança com Deus e temos que cumprir essa aliança. Mas o que nós precisamos compreender é que as bênçãos de Deus, elas advêm sobre nós, baseado na sua misericórdia, baseado na sua graça. Então, que os nossos votos, quando forem feitos, eles venham com o fundamento da adoração, com o fundamento da submissão e não com o fundamento, conforme J.R. falou, da barganha. J.R. eu gostaria de fazer uma leitura aqui de um texto sagrado, que se encontra em Deuteronome 23, verso 21, até o verso de número 23, que diz, quando fizerdes algum voto ao senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado, porém, abstendo-se de de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Isso. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e farás, porque votastes livremente ao senhor, teu Deus, o que falastes com a tua boca. Deus não pediu voto. Deus não pede o voto a ninguém. Mas essa questão do voto, ela está muito intrínseca ao próprio imaginário, a própria sociologia do nosso próprio povo, que aprendeu a fazer votos, não é? Então, eu faço um voto para o santo e eu espero que aquele santo cumpra, pra que eu possa cumprir com a minha parte, olha, tudo isso eu te dou se você me dar isso. E isso está muito arraigado dentro da sociologia do povo brasileiro. É, se nós olharmos na Bíblia também, gente, o voto é algo que é contido na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, no livro de Atos 18, 18, nós vamos ver que Paulo fazia votos a Deus, que não falam assim, não falam quais eram os votos, lá no mesmo livro de Atos, quando os homens fizeram votos, Paulo entrou junto com aqueles homens nos votos que eles fizeram a Deus, porque o voto também é um meio pelo qual o crente pode obter as bênçãos de Deus, assim como uma oração, o jejum, só que o crente não pode usar isso como barganha na sua vida, porque o voto também pode ser feito, por exemplo, né, eu vou fazer um culto em ação de graça pelo meu aniversário, por gratidão eu estou votando, agora à medida em que eu falo que eu vou fazer algo a Deus, eu tenho que cumprir, porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, eu não vou deixar de cumprir um voto, porque Deus deixou, eu não recebi aquilo que eu me propus a receber, ela votou, se ela votou, ela tem que cumprir o voto, sem, é, é, porque isso aí, ela, o que ela está fazendo aqui não é voto, é barganha, não recebi, não vou dar. Só o pastor Edson. Permite, JTR, há, todos os exemplos dados aqui, bíblicos, e a Bíblia é recheada de exemplos de votos cumpridos e não cumpridos, mas vou voltar ao texto, que diz assim, nesse voto, eu pedi que ele abençoasse a nossa união, até aí perfeito, eu peço muitas coisas a Deus, mas ela continua dizendo o seguinte, bem, muitas coisas aconteceram e nos separamos, esta frase é vaga, quais coisas, que coisas aconteceram, porque nós fazemos um voto a Deus e damos a Deus o direito de nos provar dentro daquele voto, ora, se eu faço um voto a Deus e ele quer ver realmente o desejo do meu coração, muitas vezes ele me põe a prova, será que ela foi posta a prova e não passou da prova, ela não cumpriu a parte dela do voto que ela mesmo tinha feito, foi uma desobediência dela? Então, eu queria me dirigir ao ouvinte para dizer o seguinte, olha, é bom que você refaça as suas atitudes, reveja as suas atitudes, o que que aconteceu dentro deste relacionamento que chegou à ruptura? Eu quero levantar uma questão aqui, esses fatos que aconteceram e que levaram à ruptura podem contextualizar a quebra do voto. Sim, só para poder ajudar aqui o entendimento, né, para a gente ajudar, vamos fechar esse tópico aqui da questão do voto, que é importante que haja um entendimento. Primeiro, já conversamos aqui sobre a origem dele, já temos aqui um exemplo bíblico do que aconteceu, temos a diferença entre o que aconteceu naquela época e o que deve acontecer hoje, já vimos aqui a influência que a nossa cultura religiosa tem, veja que Jacó está sob outra cultura religiosa. Sim. A cultura judaica, ela não estava estabelecida ali ainda, é um processo inicial, várias outras culturas religiosas já existiam, você vê que o relacionamento é uma coisa curiosa, quando você vê um caso ali, você vê que tem ídolos, você vê que tem idolatria, isso era cercado por todos os lados, o que estava na cabeça dele quando trouxe essa palavra, mesmo depois de ter tido uma visão extraordinária, os anjos descendo, subindo, enfim, tudo aquilo está diante dos olhos dele, esse é um dado. Outro dado é o seguinte, a gente pega isso, vamos agora para o Novo Testamento, para ver se nós temos paralelo, paralelo, né? Então nós temos lá aquele voto de Paulo, raspou a cabeça lá em Sencré, Atos 18, 18, que está estabelecido ali que Paulo fez isso. Não tem, não sei se tem, estou perguntando aqui aos irmãos, mas eu não lembro de nenhum registro das cartas de Paulo recomendando que faça. Não tem. Não tem. Não tem. Agora, há uma descrição que é interessante para a nossa reflexão aqui, a questão de Tiago 5, 12, que eu quero pedir a vocês que abram aí, e aos nossos ouvintes também, enquanto nós vamos tomar conhecimento aqui da nossa pesquisa noventa e três de hoje. Pesquisa noventa e três. Ô Marcela Bastos, resultado parcial da nossa pesquisa noventa e três de hoje. Você já fez aí algum voto e não cumpriu, porque com o tempo você acabou se sentindo desesperançado de alcançar aquele voto, aquela bênção, enfim, aquela promessa. setenta e nove por cento dos nossos ouvintes afirmam que já fizeram isso sim, fizeram voto, pararam no medicamento. Sessenta e sete por cento dos nossos ouvintes pela internet, também na mesma linha, dizendo que sim, você já fez algum voto e não cumpriu, porque o tempo acabou, com o tempo, acabou se sentindo desesperançado. É a ideia de que aquilo que você, pelo que você fez o voto, não tava acontecendo, a pessoa foi desanimando e foi desanimando, ou seja, tava esperando se cumprir pra cumprir o voto, é isso? Essa a ideia? Então, ouçam bem, queridos ouvintes, aqui a ideia da pergunta é essa, a pessoa fez o voto, agora vou esperar, se Deus fizer a parte dele, eu farei a minha. Acho que é essa a ideia da pesquisa e a pergunta que tá aí pra você, ouvinte amado, participar com a gente no debate noventa e três de hoje. De domingo a sexta, às onze da manhã, debate noventa e três, na noventa e três FM, na noventa e três FM. Voto, barganha, promessa, que que a gente faz em propósito, a gente vai mudando as palavras, algumas delas são absolutamente diferentes, outras não, outras são muito próximas, a gente precisa esclarecer pros nossos ouvintes. Fiz referência aqui a Tiago cinco doze e quero ler aqui para ouvir a opinião dos companheiros. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair dizem juízo. A pergunta é, esse texto que faz referência à questão do voto aqui, ele tem ligação com essa ideia do voto que tá aqui estabelecido ou não? Sim, ele tem a ver com a ideia do caráter, do caráter. Por que que haverá cobrança da parte do senhor para aqueles que votam e não cumprem o voto? A cobrança não não está em si, é dentro da questão do voto, porque Deus olhou e disse você tem que cumprir o voto, não, você tem que cumprir a palavra que você dá a Deus, você tem que temer as palavras que saem da sua boca direcionada ao senhor. Por isso é que Tiago disse, amados, vamos evitar os votos e vamos andar com com a medida da nossa palavra, ou seja, sim, sim, não, não, ou seja, aquilo que você tratar, aquilo que você palavrear, é o que você tem que manter, tá certo? É o que você tem que sustentar, porque às vezes a pessoa faz um voto que ela cai na própria condenação, por quê? Porque o voto, geralmente, JR, os votos estão carregados de muitas emoções, eles são feitos em horas em que o psicológico está numa guerra tão terrível e o cara lança uma palavra e que na verdade Deus na sua soberania já sabe que o cara não vai ter nem condição de cumprir aquilo. E muitas das vezes é um jogo também de interesse próprio, né? A gente vê que o voto, ele existe no Velho Testamento, ele existe no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo e muitos crentes fazem voto porque estão presos lá em também primeiro Coríntios, onze que Paulo disse, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, então é uma linha que as pessoas vão seguindo, só que voto, a gente vê que voto, quando a pessoa, como o pastor Otônio falou, tem caráter, ela cumpre, é a mesma coisa quando você tem uma dívida e você paga. Como é que fica, por exemplo, a questão das pessoas que fazem o voto no casamento e depois se divorciam? Elas não estão fazendo votos para Deus? Qual o caráter dessas pessoas? Porque na realidade, todos nós que chegamos diante do altar e todos nós que somos pastores, ensinamos isso para aquelas pessoas que irão se casar. Então, mas agora. Só para não misturar as estações. Os votos. É, é, não, entendi, eu entendi, só para não misturar as estações, que eventualmente a pessoa cumpriu o voto, quem não cumpriu foi o outro, tá certo? Será? Nunca, não, não tô dizendo, será? Pergunto para o senhor, será? Eu pergunto também, será? Agora, há uma coisa. Tem que ver o que causou, né? Você tem no casamento, porque tem que ver o que causou a separação. O casamento, o camarada, bate na, na, na esposa, de manhã, ele só bate assim, só de manhã, tarde e à noite, não bate muito não, ele bate ser oito horas, uma hora, dezenove horas. Esse camarada, a mulher tem que ficar com ele porque ela fez um voto? Não, só tem requerção. Casamento é pra vida toda. Por isso, eu quero, esse não é o nosso foco, é só pra dizer que tem o outro lado. Tem que ver o que causou a quebra daquele voto, o que causou a separação, porque casamento na Bíblia é pra vida toda, entendeu? Ah, agora, tem que ver a causa mesmo. Eu não, olha só, eu, eu. Pastor Otônio, vai lá. Olha só. Fala como homem, vai lá. Eu sei que não é, eu sei que não é o cerne aqui do nosso debate, mas, mas, apenas essa pincelada, porque. É, entrou, né? Porque. Ajoelhou, né? Ajoelhou, né? Agora, provocou a mesa. Então, deixa eu só falar aqui uma coisa, sabe como que eu tenho celebrado os nossos casamentos lá na igreja? Concordando ou não, eu prefiro fazer assim, dizendo o seguinte, colocando só uma frasezinha antes da declaração do voto, a frase é, no que depender de mim, prometo te ser fiel. Aí vem a frase, na alegria ou na tristeza, por que no que depender de mim? Porque, meu amigo, fazer voto que depende de mais um, diante do senhor, você tem que, você tem que dizer, olha, senhor, no que depender de mim, eu vou cumprir agora, o malandro tem que cumprir também. Não, 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 ela tem que cumprir também. Desculpa, mas eu não, eu não entendo assim, porque se eu entendesse assim, eu diria que o próprio Deus se equivocou em relação a gente, pela seguinte maneira, se eu creio que o poder de Deus pode transformar todas as coisas, eu não preciso romper os meus votos pelo fato da outra pessoa não está sendo fiel, não está sendo obediente, não está sendo aquele, aquele cônjuge que eu tanto esperava, mas o que eu creio é que Deus pode transformar esse cônjuge, eu não preciso, né, quebrar, porque se ele está me batendo, se ele está me fazendo isso, eu posso crer que Deus pode transformar aquela vida, eu creio, tanto creio que Deus pode transformar aquela vida, que nós não precisamos encontrar como solução o divórcio para amenizar ou para ser uma saída na minha vida. A sua opinião foi dada, ouvida e respeitada, ela tem a discordância de alguns que estão aqui à mesa, não sei se de todos, mas é só para entender, não é o nosso assunto, não é o nosso foco, embora seja alguma coisa muito importante, a gente pode tratar exatamente desse ponto no outro dia, mas o que eu entendi do semblante, eu leio aqui sempre semblante, vou ver o Otone, estou vendo aqui a flor, estou vendo o Edson, conheço todo mundo aqui há muitos anos, o semblante já fala muito, a ideia é o seguinte, que Deus pode, Deus pode, todos nós, todos nós oramos para pessoas sejam curadas, Deus cura todas? Cura. Deus cura todas? Ele tem poder para não, tem, não, 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 não são contrários, todos são contrários, a ideia o princípio ali estabelecido mas existem situações que todos nós já trabalhamos aqui em relacionamento que não resta dúvida, existem casamentos que estão destruídos e são restaurados estão destruídos e são restaurados agora existem outros que estão destruídos e ficam piores ainda, isso é o dia a dia estou tentando expressar aqui a opinião dos companheiros pelo que eu leio do semblante deles, é isso Flor é isso pastor, é exatamente isso, porque casamento diante de Deus, é pra vida inteira temos que lutar a favor do casamento porque senão vira bagunça aí a bagunça entra pra dentro das igrejas e todo mundo separando por coisinhas bobas por coisinhas pequenas, casamento é pra vida toda, casou, escolheu, mal, o problema é seu paga as consequências, mas daí falar que, e quando o camarada vai embora e casa de novo com outra, a esposa tem que ficar sozinha pro resto da vida e quando o camarada, eu, eu, quando chega lá na igreja e fala, meu marido tá me batendo de manhã tarde de noite, eu mando ir pra delegacia de mulher da queixa, porque ninguém tem que viver apanhando pastor Edson Luiz, é isso? olha, é verdade, é verdade casamento não é algo revogável, diante de Deus não é revogável casou, casou é pra vida toda, até que a morte o separe morte, é uma promessa que se faz exatamente, até que a morte agora, já tá aí, há uma coisa que nós temos que eu fico muito preocupado quando a gente discute a coisa que vai ser poderá ser modificada pela cultura nós temos que voltar ao princípio pra gente entender exatamente o que que tá acontecendo ora, voto não é uma coisa feita verbalmente verbalmente é a expressão do que está no coração voto é feito lá no interior, se não disser nada para Deus tá valendo aquilo que está no meu coração isto é sinceridade diante de Deus, talvez seja muito melhor não falar isso mas diante de Deus dizer porque falar dizer são coisas diferentes eu digo diante de Deus os meus desejos e agora eu vou quero buscar o exemplo de Ana Ana derramou seu coração diante de Deus uma sinceridade ninguém entendeu nem o profeta mas Deus estava lendo a sinceridade do coração de Ana eu penso que houve ali uma falta de sinceridade diante de Deus e nós temos que pegar isso como exemplo até nas nossas vidas quando nós falamos com Deus dizemos alguma coisa para Deus no nosso coração é a isso que nós temos que nos reportar como sinceridade como cumprimento de voto e às vezes as pessoas não sabem o que você combinou com Deus no seu coração ministério é isso quando Deus fala conosco algo às vezes é difícil passar para o povo mas Deus está confirmando mas se combinou pastor tem que cumprir Ana fez um voto que olha humanamente falando se desfazer de um filho doar o filho e virar o único primeiro filho de uma mulher que não podia ter mas ela ela fez o voto e ela cumpriu com o voto porque voto o valor do voto dela voto é isso o valor do voto dela não importa o valor importa é se votou reverendo Edson ela não fez o voto e o que que determina o valor de um voto a sinceridade do coração não e eu vou ainda acrescentar mais o que determina o valor de um voto não é é o quanto aquele voto interessa para a glorificação do nome do senhor o senhor precisava levantar o novo sacerdócio em Israel e ele viu no voto de Ana na sua obviamente que na sua pré-ciência eles ele já sabe de tudo mas ele viu no voto de Ana algo que glorificaria o nome dele algo que não estava atrelado apenas aos seus interesses pessoais o nosso grande problema é que nós fazemos voto e pecamos muitas vezes porque são votos votos que não glorificarão a Deus mas votos que apenas bajularão a mim próprio votos que apenas eu na minha vaidade me engrandecerei é verdade mas olha pastor mas aí mesmo assim votou meu irmão com sinceridade cumpre porque a palavra tem que ser se ensina ou não ele tem alguns contrapontos importantes por exemplo quando eu faço um voto a Deus de santificar a minha vida é para a honra e glória do senhor não tenha dúvida quando eu faço um voto dentro da vontade de Deus é para produzir frutos doces para Deus e não para mim você entende a nosso nossa querida e amado ouvinte quando ela fez um voto relacionado ao casamento dela ela vivia de maneira equivocada vocês já disseram fartamente a respeito disso o fato dela se acertar com Deus é muito mais com Deus do que com a própria lei a lei é uma sequência daquilo que você faz diante de Deus ela fez isso o relacionamento não deu certo são vários os motivos várias as razões para que um relacionamento não dê certo ele não deu certo não foi porque Deus rejeitou o voto foi porque ela fez um voto que envolvia outros e no fato de envolver outros não se pode trazer esse voto como voto como voto voto bíblico este que eu ponto como companheiros que é muito difícil já é difícil a gente traduzir isso objetivamente mas eu vou insistir com os irmãos a diferença entre voto e promessa porque me parece que nós estamos mergulhados no entendimento equivocado dessas duas expressões em alguns casos nós afirmamos que elas são completamente diferentes mas o nosso discurso nós mostramos que elas são absolutamente iguais são iguais ou são diferentes na opinião de cada um são iguais o voto é uma promessa nós inclusive fizemos a questão de olhar isso no dicionário e instalar que o voto é uma promessa vocês entenderam eu não estou me referindo aqui a uma questão ele está falando sobre o peso disso emocionalmente a questão religiosa vamos lá português claro português claro então vamos lá a igreja católica apostólica romana no país desde o nascimento trouxe para a cultura brasileira a ideia de uma promessa então a pessoa faz uma promessa olha eu farei isso se eu ganhar aquilo é uma promessa feita na maioria dos casos referindo-se aí a algum bem algum saúde de alguém enfim uma coisa nobre estou dizendo que é uma coisa ruim não uma coisa nobre uma coisa nobre faz uma promessa eventualmente a um santo então diz olha o santa fulana santo se me der isso eu faço aquilo então existe uma promessa vou subir a escada de joelho vou andando até aparecer não estou discutindo aqui a questão religiosa que não é esse o nosso ponto aqui nós respeitamos demais os católicos que nos acompanham são milhares e milhares temos crescido juntos aqui no aprendizado porque sabem que a gente tem o maior respeito a a o entendimento do respeito claro aqui no que se refere a esse assunto mas para ilustrar para exemplificar aí vem a promessa tá certo aí você tem o voto aí nós estamos com o voto bíblico voto bíblico a promessa nesse aspecto ela 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 tem envolvimento ela tem um relacionamento com o voto é a mesma nesse sentido não é questão do português que o português ele é fruto da cultura tá certo o dicionário ele é composto ele é dinâmico palavras que não existiam no no dicionário há dez anos estão inseridas lá por quê? porque houve uma mudança deletar entendeu? de onde vem essa palavra? se é uma palavra inglesa vem lá do delete e aí você é informática tá certo? esse é dinâmico a formação do dicionário ela é dinâmica é a questão mais assim religiosa no aspecto religioso é interessante eu tô aqui raciocinando pegando a sua linha de raciocínio não sei se estou sendo fiel a ela mas eu penso o seguinte as duas partes do voto a sinceridade do coração e a parte prática do voto que é o fazer não digo a já bem é o devir é a continuidade ora eu fiz um voto a Deus de cumprir com sinceridade no meu coração meu ministério e pastorear as ovelhas que ele me deu essa é a parte prática pastorear as ovelhas é a parte prática do meu voto feito a Deus ora ali houve um voto a Deus para que o casamento para que Deus abençoasse o casamento parte que deveria ser ou se foi não posso avaliar mas feito na sinceridade do coração dela com Deus admitamos mas a parte prática o fazer o dia a dia contribuiu para que aquele voto se concretizasse na prática pelo que ela está dizendo ficou guardado no coração dela o discurso pode ser um e a prática ser outra e as coisas não batem o voto ficou guardado no coração dela e eu creio nisso promessa e voto diferenças semelhanças eu entendo que existe biblicamente falando semelhança entre 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 os dois atos não é contudo emocionalmente falando e aí carregado do aspecto da religiosidade eu entendo que a maioria daqueles que fazem um voto estabelecem o voto conceitualmente emocionalmente e até espiritualmente como se ele estivesse acima de uma promessa ou seja quem estabelece um voto na maioria e por isso é que usa a expressão voto ou seja se você for perguntar para a maioria daqueles que fazem votos e tem esse costume tem esse esse hábito não é ele sempre vai estabelecer o voto como de um peso espiritual maior do que promessa apesar de que quando você olha para a bíblia você não vê a bíblia distinguindo essas duas palavras como se opostas fossem concorda companheiro se há algum acréscimo nesse aspecto ainda nessa linha há uma coisa muito interessante percebe-se que o ser humano é assim a dificuldade é que todo ser humano quer ser bom mas não consegue ser isso é uma verdade é uma realidade você vai conversar com pessoas que cometeram atos terríveis elas foram modificadas na sua essência porque a essência do ser humano ela é boa porque a essência do ser humano é semelhante a Deus a deteriorização a priorização é a prática daquilo que está no contexto quando ele começa a usar a si próprio ele vai perdendo essa característica básica de sinceridade com Deus quando ele faz o voto provavelmente vamos dizer assim eu não posso taxar todas as pessoas mas quando ele faz um voto ele faz um voto a Deus para que Deus ajude a cumprir na prática aquilo que ele deseja 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 é uma coisa séria a vontade é uma coisa séria desejo e vontade não são as mesmas coisas eu posso trabalhar o meu desejo com a minha vontade mas não posso coibir o meu desejo sozinho é instinto então o ser humano tem um instinto muito bom mas acontece que a prática desse instinto que é a sua vontade modifica para a conclusão companheiros está claro que não se deve praticar o voto ou se praticar o voto em qualquer situação deve-se cumpri-lo podemos terminar com essas duas frases deixa eu só permite claro ele deve ser prudente ao fazer um voto sim perfeito perfeito ah flor o voto é um acordo é um contrato verbal gente voto é um contrato verbal quando você vota com alguém porque antigamente as palavras tinham mais credibilidade do que depende muito de quem está votando porque tem pessoas que tem credibilidade que não precisa nem de papel ela falou a gente acredita a gente confia tem pessoas que nos pedem algo emprestado nós emprestamos porque temos convicção de que vamos ter aquele algo de volta mas tem outra que a gente já fica meio duvidoso isso depende muito da pessoa do cumprimento da pessoa porque antigamente eram feitos votos votos verbais que eram como contrato com duas testemunhas era válido isso ainda é válido se tiver testemunha em muitas situações então o que está acontecendo é que as pessoas tem que pensar antes de fazer porque aí é a mesma coisa do voto tem que pensar antes as coisas devem ser pensadas se fazem filho sem pensar se casam sem pensar fazem voto sem pensar e isso vai criando uma sociedade irresponsável todo mundo tem que ser responsável pelos seus atos votou minha irmã dando certo ou errado você votou o voto foi seu não foi do seu marido cumpra ele só um só um pequeno adendo aqui de 30 segundos JR baseado em segunda João capítulo 5 versículo 14 e esta é a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve baseado nisso que fique claro de que os meus votos por mais nobres que sejam e por maiores que eles possam parecer não estarão nunca acima do querer de Deus pra minha vida de jeito nenhum nunca e outra coisa eu encerro apenas dizendo algo você pode votar ninguém aqui falou que o voto não é algo nobre não é algo bíblico mas dentro do gancho do meu querido pastor Edson que disse que o o voto ele 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 verbaliza não é? mas aquilo que está aqui dentro então se Deus já sabe o que está aqui dentro faça o seguinte fazer uma surpresa a Deus é melhor do que você fazer uma promessa que de repente não vai cumprir ele já sabe a intenção do teu coração então não se preocupe em verbalizar faça uma surpresa pra ele diga Deus eu não te prometi isso aqui mas lá no fundo o senhor já sabia disso eu estabeleci isso como um voto e eu estou cumprindo mesmo sem nunca ter te dito sem nunca ter verbalizado muito bem quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos ouvintes aqui um deles dizendo aqui o problema é que a maior parte das pessoas faz votos promete absurdos que não conseguirão cumprir são jeftés da atualidade outro ouvinte dizendo eu tinha uma promessa de Deus que algumas vezes foi confirmada fiz vários votos por isso mas deixei e cumpriu exatamente por não mais acreditar no cumprimento dessa promessa quando não cumprimos o nosso voto estamos pecando contra Deus ou contra nós mesmos pergunta ouvinte aqui contra Deus ou contra nós mesmos contra Deus mas contra você mesmo porque toda vez que você falta com o seu caráter com a sua palavra você está se autodestruindo é certo fazer voto pedindo bênção por uma decisão já tomada você já tomou a decisão já fiz um voto a Deus e não cumpri Deus vai me castigar essa questão é muito interessante porque na realidade quem somos nós para de fato cumprir voto quem sou eu para dizer que eu vou ser fiel até as últimas consequências é muito difícil porque eu sou um ser humano pecador e estou sujeito a falhas agora é importante nós lembrarmos que ainda que tenhamos quebrado os nossos votos a graça de Deus na sua infinita misericórdia é capaz de te perdoar de te ajudar e de te dar uma nova oportunidade de vida enquanto se você se voltar para ele dizer Senhor me perdoe perdoar Deus perdoa mas meu irmão quando você votar e você não come você está pecando contra você mesmo se você continuar nessa prática você vai terminar uma pessoa sem palavra sem caráter porque você vai votando votando não deixe que isso vire um costume na sua vida Deus tem misericórdia tem Deus é misericordioso é mas leia a Bíblia leia a Bíblia porque se votou meu irmão palavra é palavra e a gente tem que cumprir as coisas que nós falamos o princípio do amor que João coloca em sua epístola serve para esse momento se eu não sou capaz de cumprir com a minha palavra com quem eu vejo imagine com quem eu não estou vendo do Leblon ouvinte dizendo há muito tempo fiz um voto a Deus e não cumpri semana passada meu neto foi preso com drogas e falei pra Deus se o meu neto for solto vou cumprir o meu voto é o voto o voto atrasado né é isso é isso né fez um voto a Deus e não cumpriu certo aí agora o neto foi ela resgatou o voto que não foi cumprido disse eu cumpri agora Deus vai tirar o meu meu neto então nós estamos vendo que uma pessoa está reincidente ali na prática do voto e está na segunda etapa para ver se cumpre agora definitivamente e está relacionando uma coisa acha que é castigo porque as pessoas no fundo pastor Jota as pessoas sabem que não devem votar sem a certeza de que vai cumprir elas sabem que estão errando consigo mesmo com Deus muito obrigado o carinho dos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente para lá final do pastor Edson eu preciso encerrar vamos lá que ocorra a síndrome de Saul Deus desistiu de Saul por causa da infidelidade reiterada de Saul muito bem palavra dada vamos ao resultado da pesquisa de hoje pesquisa noventa e três então nós perguntamos se os nossos ouvintes já fizeram algum voto e não cumpriram porque com o tempo acabaram se sentindo aí desesperançados de alcançar aí que eles estavam buscando setenta e três por cento dos nossos ouvintes afirmam que já fizeram sessenta e cinco por cento deles também dizendo que sim muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e muito obrigado pelo carinho da sua audiência você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas tudo bem minha gente outro ouvinte aqui dizendo o seguinte olha minha esposa e eu nós nos damos muito bem até porque até porque até que porque qualquer motivo começamos uma discussão entendeu tava tudo indo muito bem mas de repente explodiu nessas horas chega a parecer que nem nos amamos ambos nos transformamos e dizemos coisas que sabemos que magoam o passado atrasiu da tona e viramos duas pessoas irreconhecíveis analisando assim de cabeça fria eu penso que tanto eu quanto ela não queremos perder a discussão queremos sair vitoriosos da briga só que esse comportamento tem deixado marcas em nós como controlar o ímpeto de magoar o outro na hora de uma briga o que o descontrole é uma discussão pode causar um relacionamento é normal querer sair vitorioso de uma briga mesmo que a briga seja com alguém que amamos muito esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das onze horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate noventa e três vou agradecer os companheiros aqui no programa de hoje pastor Otônio de Paula Júnior muito obrigado Deus abençoe Otônio aquele abraço querido que Deus abençoe J.R. Vargas e a todos os nossos amigos e ouvintes e lembre-se vitória não é pra quem quer vitória pra quem insiste vitória pra quem nunca desiste reverendo Lael de Alcântara grande abraço obrigado meu irmãozão obrigado J.R. e mando um abraço pra nossa igreja presbiteriana em Bangu aos nossos irmãos que estão nos prestigiando nesse momento através desse programa tão edificante benção pura muito obrigado querida pastora Flor de Lis um grande abraço abraço a todos obrigado pelo carinho de estar aqui abraço a todos seguidores do Twitter do Facebook do Instagram a minha mãe Zona que não perde um debate e agradecer as orações de todo o povo de Deus para minha filha que continuem orando e um beijo enorme ao meu esposo que eu tenho certeza que está ouvindo o debate ouvir apanha apanha de nós dois né de nós dois Edson reverendo Edson obrigado um grande abraço querido que Deus abençoe a todos muito obrigado a Rádio Na BTT J.R. por esse convite de estar aqui novamente é sempre um prazer enorme estar aqui meu carinho a minha igreja meus membros da minha igreja as pessoas que nos ouvem e também desejar aos debatedores colegas de mesa o ministério profícuo abençoado e sempre escarecedor e bênçãos para as suas ovelhas muito bem muito obrigado aqui também a nossa equipe trabalhando de muito pela realização do nosso debate noventa e três de hoje a Marcela Bassos a Luciana Vasconcelos está de férias a Pati Girl está aqui a Letícia Roseno Fabiano Fernandes Jair Cardoso a nossa Cátia Regina a popularíssima Catita voltamos amanhã se Deus quiser a partir das onze horas da manhã para mais uma superedição do nosso debate noventa e três nós vamos orar juntos agora e vamos pedir a benção de Deus sobre a vida dos nossos amados ouvintes vamos orar com a querida pastora Flor vamos apresentar o tema de hoje vamos continuar orando como temos orado todos os dias pelos enfermos e enlutados vamos pedir que Deus dê sabedoria ao nosso povo despertamento para ler a palavra sede da palavra de Deus não apenas para conhecer mas para colocá-la em prática para vivermos um tempo bíblico em nome do Senhor Jesus Senhor nós oramos a ti eu quero fazer minhas palavras do teu enchido pastor J.R. Vargas Senhor console os corações fortaleça dos enlutados visite os enfermos cure-os ó Deus porque tu é poderoso para curá-los ó Deus dê sabedoria ao povo aos governantes desta nação nos cubra de bênção nos cubra com a tua paz e que o Senhor possa nos dar firmeza e segurança para que possamos nos manter de pé na tua presença em nome de Jesus Amém que Deus te abençoe você acabou de ouvir debate noventa e três sim sin dor Legenda por Sônia Ruberti